Em Araraquara, dois homens foram presos pela DIG, suspeitos de matar o porteiro Paulo Roberto Pereira, de 69 anos, no Jardim Iguatemi. Segundo o delegado que investiga o caso, os homens de 33 e 45 anos viviam em situação de rua e utilizavam uma mata nas imediações onde o crime foi cometido para consumir drogas. Uma terceira pessoa continua foragida. Essa terceira pessoa, nós estamos trabalhando, nós estamos indo atrás deles, mas como eu disse inicialmente, eles são moradores de rua. E muitas vezes eles dormiam ali nas imediações e por ali nós não conseguimos indicação, informações de pessoas que estão ali próximas. Porém, nós estamos fazendo um trabalho para tentar prendê-lo o mais rápido possível.